Estamos de volta com o segundo tempo do Só Esportes, mas antes de continuar aquele bate-papo gostoso, eu tenho uma dica pra você que está atrás da melhor e mais acessível gasolina de Belo Horizonte e região. No posto Antunes, credenciados pelos postos BR, você encontra o preço mais baixo da gasolina para o seu carro, além de uma troca de óleo de primeira qualidade. O posto fica localizado ali na Avenida Portugal, 3201, no bairro Santa Amélia. E tem na Serra também, 1195, na Rua do Ouro, esquina com Henrique Passini. E a gente falou dele que pode fazer a diferença hoje, que está de volta o lateral direito Marcos Rocha. Só pensa na vitória em cima do Santa Fé. Vamos ver. Dia de mostrar toda a força do Atlético para a gente buscar esse resultado positivo. Sabemos que só a vitória nos interessa, então espero que amanhã todos possam estar concentrados, com o único objetivo de vencer. Tenho certeza que vai ser um grande jogo. Espero que a gente possa surpreender aqui e levar a vitória para casa. Espero que a gente possa quebrar esse tabu aí, conseguir a primeira vitória aqui dentro da Colômbia, contra o Santa Fé. Então é aproveitar o momento bom que a gente vem vivendo desde domingo, aproveitar tudo que o Levi nos passar para a gente não ser surpreendido dentro de campo e buscar a vitória. Olha, e os fãs de Josino Ribeiro já estão bombando aqui nas redes sociais, tá? Aqui não é um pica-pau. Aqui não, deixa eu aproveitar. Aqui você quebra o bico, rapaz. Um abraço para o Renato Silveira, meu amigo da Real Contabilidade, bairro Providência. Obrigado pelo carinho de sempre a você e toda a sua equipe. Muito obrigado, Renato. Um abraço aí para toda a sua turma. Eu quero saber se é parente, tá? Porque é Ribeiro também. É Ribeiro? Aninha Ribeiro diz, você acha que o Atlético Mineiro tem chances de ganhar contra o Santa Fé da Colômbia? Pergunta para o Josino, por favor. Opa, que bonito. Eu acredito. E tem um coraçãozinho no final, tá, gente? Olha, tô achando que é minha filha, hein? Bom, claro que tem, eu acredito que sim, mas eu falei ontem no programa que tem que ser aquele Atlético com aquele espírito de 2013, mesmo que mudaram algumas peças. Mas o espírito do Atlético Mineiro tem que ser de Libertadores. Por isso, tem condições de vencer, sim. Se eu não estou enganado, eu arrisquei um placar 2x1 para o Atlético. Continua acreditando. Tá gravado, hein? Tá vendo? O Denilson Pereira diz aqui, excelente reforço, Josino Ribeiro. Muito obrigado. O time do Só Esportes agora está forte. Quem quer? E o Atlético, Denilson Pereira. Ô, Denilson, muito obrigado, hein? Obrigado pelo carinho. E o Atlético vai vencer hoje e dar a volta por cima. Eu acredito. Mantra da Libertadores não falha. E aí? Tá certo ele. Tem que acreditar mesmo, o Atlético está passando confiança. E eu acredito também que o Atlético saia da Colômbia com uma boa vitória. Olha, gente, e os jornais colombianos destacaram o confronto entre Santa Fé e Atlético. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns jornais? O Santa Fé busca classificar. E o Mineiro reviver. É isso mesmo, gente? É, pra eles... A logística é essa, né? Na verdade, é isso mesmo. Você falou tudo. A logística. Pra eles, a vitória é pra buscar a classificação. O Atlético reviver na competição. Verdade. Né? Mas eu acho que o Atlético entra diferente. Até porque, mesmo jogando fora, mas com essa necessidade de vencer, ou ganha ou já era, eu acho que o Santa Fé... O meu tempo é que acredita na vitória do Santa Fé, né? É, por um grande rudido da vitória do Atlético. É! Eu não conheço o Atlético, amigo. Você tem cara de boliviano mesmo, viu? Você nasceu em Sucre, né? Você treinou essa frase durante o dia ou o que você fala mesmo? É, a gente fala. Você nasceu em Sucre. E aí, o jornal Espectador destacou... Pelo amor de Deus, Sucre. Ele destacou a importância de confirmar a liderança para o Santa Fé. O liderado... O jogo é difícil, mas o Atlético tem condição, sim, gente. Você entrar como... O José falou um negócio muito interessante. Mudar o espírito, né? O espírito. Já que acham que Libertadores é diferente, tem que mudar o espírito também. Ah, Campeonato Mineiro, aquela coisa. Tem que ir para cima, tem que respeitar o adversário, mas tem que ser um... Tem que ter mais pegada, tem que ter mais vontade, porque bola, esse time tem mais que o Santa Fé. Claro. Se igualar na pegada, acabou. É, mas o Atlético tem um problema hoje que ele vai ter que enfrentar, que não é fácil. Que é a ansiedade. O Atlético, é o fato de ter que vencer, aí você vai colocar o quê? Vai partir para cima para tentar agredir o Santa Fé? Você toma um gol, nossa senhora. Aí complica tudo. Aí você vai fazer o quê? Você fica atrás, recuado, esperando o Santa Fé? Você vai fazer... Como que você vai jogar? O Levi vai ter que ter muita... Olha, é a hora que o cara tem que mostrar um pouco do contra-cheque dele. Essa é a hora que eu não queria estar na pele do cara, não, velho. Psicológico. Vai fazer muita diferença, o fator psicológico nesse jogo aí. Ou você mostra para que veio na temporada agora, ou sai quebrando. Na hora de receber, você quer o contra-cheque dele. Mas na hora de mostrar serviço pelo contra-cheque, você não quer não. Aí, olha, olha. Você está doido. Um pouquinho do Cruzeiro aqui no Só Esporte, que já está na Venezuela, onde cara o Mineiros amanhã pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O time Celeste ainda não venceu na competição e precisa de uma vitória por dois gols de diferença para assumir a liderança do Grupo 3. Na Venezuela, para você entrar, tiveram dificuldades, tem que ter atestado médico, tem que ter atestado de trabalho, o negócio não foi fácil. Demoraram muito ali na imigração, mas o Cruzeiro já treinou hoje no campo. Fez um reconhecimento, né? Fez um reconhecimento. O Marcelo Oliveira escalou o time há uma semana atrás, Fredinho? Nunca fez isso? Eu falei com ele lá, eu falei, pô, Marcelo, você quebra a gente, cara. A gente vive de manchete, você escalou o time, agora não tem manchete mais. Não tem manchete. Eu todo dia, o Manel chega lá, meu filho, cadê a manchete? Eu falo, não tem não, chefe, o time já está escalado. Tem três dias já, né? O bom é quando você fala assim, ó, tem uma dúvida aí. Estou brincando, claro, brincadeira à parte, para o Cruzeiro é a tranquilidade que o time precisava. Todo mundo já sabe quem é quem no grupo, quem é titular, quem não é. Você vai se lembrar, Iara, você que está nos acompanhando em casa, vai se lembrar que eu falei aqui há duas, três semanas atrás que o Alisson ia ser titular, ia, mas o Cruzeiro não podia pegar o William e apenas sacá-lo do time. Primeiro, não só pela qualidade do William, você não pode pegar um cara desse e se queimar. E outra, é um cara de grupo, você não pode chegar e tirar, fazer uma troca assim, porque você acaba perdendo o grupo. O Cruzeiro vai dar um jeitinho de colocar o William no banco. Resolveu melhor ainda, colocou ele no departamento médico. É aquelas contusões que elas aparecem de madrugada que ninguém sabe de onde que vem. Aquelas contusões que se faz a ressonância, ela não aparece nem na ressonância. Não aparece, fala assim, meu filho, é melhor, coloca ele lá para evitar de tal. Muita especulação, esconde esse menino ali. E outro cara, hein, Leandro Damião, está de olho em seleção brasileira de novo, né? É a hora de poder mostrar. No Campeonato Mineiro, em seis jogos, já fez aí seis gols. Está bem. Agora é Libertadores, não fez ainda, mas é a chance, eu acredito que... E ele é o artilheiro, Josino, do Inter na Copa Libertadores. Mas é. Quando o Inter foi campeão. Quando o Inter foi campeão. É verdade. Ele é o jogador do Inter que mais fez gols. E eu acho que ele está bem motivado, porque ele foi citado pelo Dunga. Foi citado? Essa semana, essa semana, no programa de televisão, o Dunga citou... Está de olho nele. Que está de olho nele, porque ele não desaprendeu e vai ter a sua chance. Então, Leandro Damião tem que mostrar agora, tem que mostrar que veio. Eu vou te falar, esses seis gols marcados pelo Campeonato Mineiro, parece que não, mas dá um incentivo para o cara. Imagina se ele não tiver feito nenhum. Não, ajuda demais. Ajuda demais. Ajuda demais. O problema dele agora é ter marcado todos esses gols, o Cruzeiro ter marcado todos esses gols no Mineiro, e não conseguir marcar nada na Libertadores. São dois jogos, 2x0x0. Eu acho que é a hora dele deslanchar. E deslanchar fora de casa. Respeitar o Mineiros até determinado momento. Sabe? Eu acho que não tem que ficar respeitando demais, não. Tem que partir para cima, tem que agredi-lo lá. Porque o Cruzeiro ainda pode correr esse risco de não sair vitorioso de lá. Que não é assim nada. Não é um bicho de sete cabeças se o Cruzeiro perder o jogo lá. É diferente do Atlético. Né? É diferente do Atlético. Agora, o Cruzeiro pode jogar com mais tranquilidade. Eu acho que o time, quando entra em campo com tranquilidade, é o que vai faltar hoje ao Atlético, a chance dele é muito maior. Ó, Álvaro, e só lembrando que na época que o Jô começou a ser escalado para ir para a seleção brasileira, o Leandro Damião estava disputando a vaga, né? Estava disputando a vaga. O Jô estava bem no Atlético. Acabou ganhando a vaga do Leandro Damião. E foi um dos escolhidos pelo técnico Filipe. Mas foi por causa da contusão da Copa das Confederações. Teve uma contusão do Leandro Damião que pesou contra ele. Na Copa das Confederações, os dois foram convocados, assim, porque o Leandro Damião estava machucado e o Leandro Damião foi cortado. Aí o Jô foi convocado. Então o Leandro Damião era naquela época, só que aí o Filipão abraçou, porque foi campeão da Copa das Confederações. E o Jô entrou bem. O Jô enganou nas confederações, né? Ele enganou, porque jogou bem e todo mundo pensou que na Copa ia ser... Na verdade, a seleção brasileira... A seleção foi uma vergonha, né? Na verdade, o Filipão... Não dá nem para condenar um ou dois. Foi o time inteiro, né? O Gabriel Nunes, ele pergunta aqui também por e-mail, aproveitando que a gente falou do Atlético, se o Atlético joga melhor sob pressão. Eu acho que joga melhor sob pressão quando joga dentro de casa. Porque aí ele sente a pressão da torcida, a torcida apoia a torcida do Atlético, abraça o time e ele vai para cima. Então eu acho que essa pressão aqui, em Belo Horizonte, ela seria diferente do que a pressão que ele vai sofrer lá. Hoje a pressão que o Atlético vai sofrer não é a pressão da torcida, já está acostumado com isso. Não é a pressão do Santa Fé. O Atlético já pegou adversários melhores, superiores e conseguiu buscar a vitória. O Flamengo é melhor do que o Santa Fé. Aquele Flamengo do ano passado da Copa do Brasil. Aquele Corinthians era melhor. Muito melhor do que o Santa Fé. E o Atlético inverteu. O problema do Atlético hoje é a pressão psicológica dele mesmo. De ele ser obrigado a sair de lá com a vitória. Vamos lembrar que em 2013 o Atlético jogou muito bem fora de casa na primeira fase. Na segunda fase teve que reverter todos os resultados. Nas oitavas, nas quartas, na semifinal e na final. Teve que reverter todos. O Atlético na Copa do Brasil só contra o Cruzeiro que não teve que reverter. Porque os dois jogos eram em Belo Horizonte e o primeiro... O primeiro fora. O primeiro no Independência. É, que é considerado... Dois a zero. Ah, você está falando... Na Copa do Brasil. Afinal, afinal. Afinal, ok. E na Libertadores do ano passado, o Atlético não esteve bem. Vamos pedir a nossa produção para saber qual o jogo que o Atlético ganhou fora de casa no ano passado na Libertadores. Não, o Atlético ano passado... O Atlético ano passado não foi na Libertadores. O Atlético ano passado na Libertadores... Porque está misturando o ano que foi campeão com o ano. Não conseguiu jogar nada fora de casa. 2013, eu falei, 2013 jogou na primeira fase. Sim. Ganhou bem. Inclusive, ganhou do Estudiantes lá fora. Foi. Ganhou bem. Ganhou do Arsenal. Meteu cinco no Arsenal. O Arsenal, é, é. O Arsenal, desculpa. Arsenal. Cinco com o Bernal, acabando com o jogo. Mas o ano passado... O Dan Sogas também. O ano passado, o Atlético não jogou bem. Nenhum jogo fora de casa. Não, não foi só na Libertadores. Ano passado, o Atlético não jogou bem nada fora de casa. Ainda no Brasileiro, o Atlético não conseguia uma vitória fora de casa sequer. A situação do Atlético fora de casa no ano passado foi, foi assim, lamentável. Foi um negócio impressionante. Agora, esse ano, eu acho que esse... O Tardelli é uma grande perda, né? Não tem como discutir o Tardelli. Mas esse time do Atlético, pra mim, é bom. Agora tem que ver se ele vai conseguir render hoje. Precisa, de qualquer forma, mostrar pra que veio. E no Cruzeiro, já acharam um substituto pra Everton Ribeiro? Ah, se não acharam pro Tardelli no Galo... Não achar, não. Vai achar, não. Tá complicado, né? Não, é difícil demais, tá louco. Eu acho que você não pode nem pensar, ô Yara, em encontrar um substituto. Igual, né? Não, porque... Comparar. Você já faz logo essa comparação. Tipo assim, quem vai vir pro lugar do Everton Ribeiro? Não vai vir ninguém, meu filho. Se foi vendido um cara por tantos milhões desse jeito, você acha que vai pegar os mesmos milhões e vai contratar outro cara? Não, senão não vendia ele. Vai contratar um cara mediano que pode um dia render ao clube os frutos que o Everton rendeu. Não tem como você buscar um cara à altura. Mas não pode buscar também tão baixo, né? Mesmo porque, Alvaro. Até porque, só pra gente cortar rapidinho, você vai pegar um time com Libertadores já caminhando, né? E vai depender do resultado de hoje, de amanhã. Se o cara chegar na fogueira, será que vai resolver muita coisa? Eu acho que dó. Então, gente, no próximo bloco eu vou explicar para os nossos telespectadores essa causa do dinheiro aí do Cruzeiro. Eu fiquei sabendo de uma coisa. Hoje à tarde, vou falar em primeira mão pra vocês. Falou em dinheiro com ele mesmo, tá, pessoal? Falou em dinheiro ali, o cabelo até... É, eu tô precisando de sentar aí na mesa. Eu não tô sabendo desse negócio. E chama esse de água aí também, viu? Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Cruzeiro aqui no Só Esporte. Agora eu tenho uma sugestão pra você que quer entrar em forma, manter o corpo saudável, mas está cansado daquelas academias tradicionais. O Five Training oferece um conceito moderno e eficiente em treinamento físico, com treinos dinâmicos, personalizados, acompanhados de perto por profissionais. Saia da rotina, faça uma visita no centro de treinamento na rua Major Lopes, 696, ou acesse o site www.trainingfive.com.br. Aquele intervalo rapidinho, já já eu volto, tem muito mais futebol pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho